E aí futuros gordos, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Dicas Rápidas pra Emagrecer por Deixar de Ser Gordo. E hoje a dica que eu vou dar pra vocês é, coloque abacaxi na sua dieta. Não em poupa, não em suco, mas a fruta em si. O abacaxi ele te auxilia na digestão, tá? Melhora a sua digestão. Ele também tem fibras solúveis, vai auxiliar aí todo o seu trato digestivo. E além de te ajudar nesse trato digestivo, essas fibras solúveis vão te ajudar no mau colesterol. O mau de todo gordo, o mau de todo mundo que tá acima do peso. Então você consome ela aí antes ou depois das suas refeições, vai ter um bom efeito na digestão. Também te sacia caso você coma antes das suas principais refeições aí. E com as fibras solúveis, você vai melhorando aí a questão do mau colesterol, certo? Então o abacaxi é um ótimo aliado na sua dieta. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei, dá uma olhadinha aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo. E veja outros vídeos que eu tenho falando sobre o meu processo de emagrecimento e dietas, beleza? Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Não esquece de ir acompanhando aí todos os vídeos com essas dicas rápidas pra você emagrecer, tá? Tem a playlist criada, é só clicar no link que tá aqui em cima. E se você quiser saber como você faz pra ganhar suplementos e produtos naturais todos voltados pra emagrecimento, é só clicar no link que aparece aqui em cima, beleza? É isso aí. Se possível, acrescente um abacaxi na sua dieta. Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis. Um abraço. Vamos treinar, vamos queimar, essa gordura, esse bucho, que não para de aumentar. Se você é gordo e feio, pelo menos seja só feio e vamos treinar.